Eu gostaria de convidar vocês a assistir o curso Tópicos em Toxinologia. Esse curso foi organizado com uma iniciativa conjunta do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Toxinas, da Sociedade Brasileira de Toxinologia, Instituto Butantan e Instituto de Biosciências da Universidade de São Paulo. O curso está estruturado em 12 tópicos. Neles estão incluídos a biologia dos animais peçonhentos, venenos e suas toxinas, bem como alguns aspectos clínicos dos envenenamentos. Após 5 minutos da injeção já se observam o foco hemorrágico. As arraias fluviais são arraias que só existem na América do Sul. As aulas foram organizadas em módulos de 30 minutos, de forma bem breve e objetiva. De tal forma que você, interessado, possa aprofundar o seu conhecimento através deste curso e mais à frente estudando na literatura existente, que é bastante vasta. As araracas, assim como as cascavéis, são vivíparas. A gente sabe que o veneno é uma mistura de diversos componentes. Essas toxinas são geralmente substâncias produzidas por organismos vivos. Vamos citar como exemplo uma lesão num tecido. A hemostasia secundária, que é efetivamente a coagulação sanguínea. Eu espero que vocês gostem. Um bom curso! A gente sabe que o veneno é um bom curso.